Doze anos após o desaparecimento da engenheira Patrícia Amieiro, lá no Rio de Janeiro, houve uma reviravolta. Esta semana, um taxista se apresentou ao Ministério Público como testemunha e acusou policiais militares pela morte da jovem. O taxista pediu desculpas à família de Patrícia e disse que tinha medo de contar o que viu, mas que agora está ciente do dever cumprido. A revelação trouxe ainda mais dor à família de Patrícia. A engenheira desapareceu aos 24 anos em junho de 2008, quando voltava de uma festa. Até hoje o corpo não foi encontrado. Mais de uma década depois, um taxista surgiu como testemunha do caso. Esta semana, ele procurou o Ministério Público do Rio. Em depoimento, o homem afirmou ter ouvido uma sirene e logo depois o carro de Patrícia em altíssima velocidade. Na sequência, escutou tiros de fuzil. O veículo bateu várias vezes na mureta até cair do viaduto do Joá, na zona oeste do Rio. Dois PMs foram na direção do carro de Patrícia. A testemunha revelou que um dos policiais colocou as mãos na cabeça, expressando desespero. PMs que vieram numa outra viatura disseram, calma que a gente vai resolver. Patrícia ainda estava viva quando o segundo taxista foi retirada do carro pelos PMs. Foi a promotora Carmen Elisa Bastos quem tomou o depoimento dele. Muda totalmente, porque ele relata com muita precisão, com muita coerência, com um depoimento muito detalhado, todos os fatos. No ano passado, dois PMs foram condenados a três anos de prisão por fraude processual, porque alteraram a cena do crime. Eles recorrem em liberdade. Outros dois foram absolvidos. A acusação por homicídio foi descartada para todos eles. Apesar da reviravolta no caso, não será necessário abrir outro inquérito. É que a promotoria e a família de Patrícia Mieiro pediram em março deste ano a anulação do julgamento. O depoimento da testemunha foi anexado ao recurso e encaminhado à justiça. É uma prova que até então não existia. Portanto, por mais que se dissesse, seria sempre a palavra da acusação. Isolada. Agora não. O advogado dos PMs contesta. Os autos se encontram aguardando julgamento de recurso de operação por parte do Ministério Público e da parte assistente de acusação. Não se pode admitir produção de prova em um processo que tramita em segundo grau. Os PMs estão trabalhando administrativamente na corporação. A minha filha estava viva. Eles tinham o dever de salvar a minha filha. Hoje ela estaria aqui com a gente, com certeza. Era uma grande chance. E o que eles fizeram? Eles acabaram com ela.